Quer fazer um bolo na forma 20x10 com uma massa perfeita? Não vai nem óleo, nem manteiga e nem margarina. Fica assim retinha e é uma fofura. Vem aprender! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se! Aproveita e deixa aquele joinha pra estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente! Vamos lá pra nossa receitinha! Aqui na batedeira eu já coloquei 4 ovos inteiros. Eu estou usando ovos de tamanho grande. E vamos colocar junto com os ovos 250 gramas de açúcar. Se você não tem uma balança pra pesar o açúcar, você vai medir 12 colheres e meia de sopa de açúcar. Lembrando pessoal que todos os ingredientes que eu utilizo aqui, eu deixo anotado na descrição do vídeo, em xícaras ou colheres e em peso também. E aqui nós vamos bater por 6 a 7 minutinhos até esses ingredientes se transformarem em uma mistura bem clarinha e leve. Após bater então, a mistura fica assim. Cresce bastante e fica bem aerada. E eu vou acrescentar aqui, 180 ml de leite. Está em temperatura ambiente. E aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo. Se você não tem como pesar, vai colocar também 12 colheres e meia de sopa. Porém, as colheres de farinha tem que ser cheias pra atingir esse peso de 250 gramas. E eu vou ligar a batedeira na velocidade mínima e vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo. E assim que eu terminar de colocar a farinha, eu já desligo a batedeira. Aqui eu mostrei pra vocês eu colocando em colheradas a farinha. Não mostrei até o final pro vídeo não se prolongar muito, mas fiz assim. Fui colocando uma colher de cada vez até o final da farinha. Vou colocar agora meia colher de sopa de fermento em pó. E antes de misturar o fermento, eu vou passar aqui em toda a volta da tigela da batedeira uma espátula pra retirar a farinha de trigo que fica aqui grudadinha. Agora eu vou ligar novamente a batedeira na velocidade mínima e vou bater por 20 segundos. É bem pouquinho, tá? Menos de meio minuto. Não pode ficar batendo muito tempo, senão a massa vai ficar pesada. Vamos colocar então a massa na forma. Aqui eu estou usando uma forma redonda 20 por 10. Eu não untei, apenas forrei o fundo com papel manteiga. Enquanto eu estava batendo a massa do bolo, eu já liguei o forno e deixei ele pré-aquecendo em 180 graus. E vou assar nessa temperatura. Geralmente, 40 a 45 minutinhos, a massa já fica pronta. Mas fica de olho no seu forno, porque de forno pra forno pode dar uma diferença. Após 45 minutinhos, o meu bolo assou, ficou assim bem douradinho, retinho e uma fofura. Agora eu vou desenformar e cortar pra vocês verem a qualidade da massa desse bolo. E aqui, pessoal, eu não untei a forma justamente pro bolo ficar retinho. Porque o que acontece? Quando ele está no forno e vai crescendo, ele vai grudando aqui nas laterais. O que impede ele de fazer aquela barriga aqui no meio, ou de crescer muito e depois murchar, e até mesmo de ficar torto. Aqui eu já esperei esfriar então, e agora sim vou mostrar pra vocês. E aqui você pode passar uma faca ou uma espátula, como eu estou fazendo. Eu vou passando assim delicadamente, pra não quebrar a lateral do bolo. Desenformo então o bolo. Retiro o papel manteiga. E agora eu posso fatiar o meu bolo em quantas fatias eu desejar. E pra altura que ficou esse bolo, você pode fazer aí até 4 camadas de bolo, que vai ficar perfeito. Aqui então eu vou marcando a lateral antes de cortar. Aqui então, agora eu vou cortando, empurrando a faca cada vez mais para dentro da massa. Olha que massa perfeita, super clarinha, muito fofa, úmida, sensacional. Olha isso, gente. É excelente essa massa. Com ela você pode fazer bolos recheados com recheios leves e também recheios mais pesados. Pode umedecer tranquilamente e pode também fazer bolos de andar. Lembrando que pra fazer um bolo de andar, você precisa também de um recheio estruturado e também de montar uma boa estrutura entre os andares. Espero que vocês tenham gostado dessa massa. Façam e comprovem porque é maravilhosa. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!